Boa tarde, vamos então dar continuidade ao assunto da Justiça pela Fé, que Ele faz em nós. Convido então os irmãos a se joelharem com as palavras com o nosso Deus. Amém. 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 ó Pai a entregar completamente as nossas vidas a Ti ajuda-nos Senhor a depender totalmente da Tua graça da Tua misericórdia e a confiar e ter fé a mesma fé que Jesus teve enquanto Ele esteve aqui na terra e dependia totalmente do Teu amor Senhor, por favor Pai, que misericórdia de nós ajuda-nos a sermos participantes da natureza divina a nos apropriar dessas promessas que o Senhor nos deu de que nós seremos totalmente justificados e perdoados pela fé por favor Senhor, que o Santo Espírito agora venha encher os nossos corações com essa verdade e com essa esperança de que em breve nós iremos vê-lo face a face quando o Senhor voltar mais no tempo e o Senhor. Amém. Abençoe-nos ao Pai, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, nosso Salvador Senhor. Amém. 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 Fica parecendo um pouco de teoria, né? O que é Cristo em nós? O que é habitar a justiça de Cristo em nós? Alguém poderia me definir uma explicação muito, muito rápida? O que seria a justiça de Cristo imputada em nós? E somente assim iremos obedecer e fazer a sua vontade? Como que funciona isso? Como que vocês imaginam isso? Sandra, está candidata? Nossa. Bom, Cristo em nós é deixar totalmente de lado as minhas vontades que são carnais para que a mente de Cristo se manifeste na minha vida. Para que tudo que eu faço seja para a honra e glória de Deus. De modo que Deus, ao me ver, Ele não me veja a mim carnal, pecador, imortal. Porque se eu permitir que a minha vida seja esvaziada, para que ela seja preenchida por Cristo, Deus verá Cristo em Mises. Por isso que tem aquele hino da nossa igreja. Quando o mundo olha a mim, quem vê a Cristo? Quando o mundo olha a mim, o que é que vê? Está vendo Cristo? Você não está vendo Cristo? E Deus, quando olha para mim, Ele vê o quê? Ele vê a santo ou ele vê Cristo? Ele tem que ver a Cristo. A justiça. Isso é o que tem que acontecer. Mas a pergunta é, como? Como isso vai acontecer? Qual é o processo? É exatamente isso que você falou, Sandra. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo. E o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina. E assim se combinam divindade e humanidade. Quem procura alcançar o céu com suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas as suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, veja bem, o fato de você querer parar de pecar, você desejar ser obediente, não te faz justo diante de Deus. Mas Deus vê o que? O teu esforço. Ele vê o seu desejo. Ele vê a sua fé e a sua determinação de querer vencer. Isso ele vê como justiça. Na prática. Na prática. Vamos lá. Vou comprar roupa. Jesus usaria essa roupa. Isso. Um exemplo que ela está dando de um vestuário. É. Um sapato aí com quase 20 centímetros de altura de salto. Jesus usaria isso daqui. Como é que ele fez o meu corpo? Vou entrar num ambiente. Jesus entraria com isso. Jesus entraria com isso. Jesus entraria com isso. Os anjos entrariam. Tudo a gente tem que perguntar. Jesus correria isso. Jesus estaria ouvindo isso. Jesus falaria isso. É. Pensaria isso. Nem do pensamento. É simples. Esse tem que ser o nosso dia a dia. Isso é que é morrer o eu. Deixar morrer o eu. Deixar a vontade de Cristo agir na nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela pode não estar em harmonia com a vontade de Deus. Mas nós estamos pedindo por fé. Porque Cristo não é. E jamais ele escolheria o que é mau para mim. Então eu preciso ter fé. Que toda a tua vontade da parte de Cristo sempre será o meu para mim. Sim. E outra coisa. Pedir a Deus discernimento para entender qual é a vontade dele. Com certeza. E não a nossa. Isso. Para que impere a vontade dele na nossa vida. E isso a cada minuto. A cada momento. A todo instante. Só assim a gente vai obter o histórico. E cuidar para não entrar no achismo de pensar que Deus está falando contigo. Mas o que está imperando é a vontade da tua própria vontade. É verdade. Ele só pode operar o querer e o efetuar segundo a boa vontade dele se nós assim permitirmos. Nos mergulharia Cristo em um tormento exigindo de nós uma impossibilidade? Nunca, nunca. Que honra nos confere ele ao insistir para que sejamos santos em nossa esfera como o Pai era a sua. Ele nos pode habilitar a assim fazer, pois declara. É limitado todo o poder no céu e na terra. Esse limitado poder temos nós o privilégio de pedir. Nós podemos pedir esse limitado poder. Isso. Pede e será dado. Então, como eu falo, a graça, a mesma graça que nos salva, a graça que nos dá perdão, a graça perdoadora, a graça que nos justifica, porque justificação é perdão, é a mesma graça habilitadora que nos habilita a vencer os nossos pecados, a crucificar e mortificar o nosso eu. A ponte de nós falarmos, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se não sou eu que vivo, não são os meus gostos, não é a minha vontade. Vocês estão entendendo? A minha vontade é de, sei lá, fazer algo diferente. Mas que nós estamos em harmonia com Deus. Estou aqui sem exemplo na mente agora. Mas se é o eu que está falando, está errado. Como seria a vontade de Cristo? Isso é que a gente tem que pensar sempre. Para realizar essa obra, precisamos morrer diariamente para nós mesmos. Paulo disse, cada dia morro. O que é isso, cada dia morro? As minhas vontades, os meus desejos, estão subjugadas, os meus pensamentos. O meu desejo é de ir ali e brigar com o irmão que falou mal de mim. Estou dando um exemplo. Mas isso é o que? É carnal. Isso não é espiritual. O que o espiritual faria com aquele que está me acusando? Oraria por ele. Como? Oraria por ele. Oraria por ele, iria até ele. Falaria que amava, que está orando por ele, que quer pelo céu. Esse é o correto. Porque assim Jesus diria. Para o mundo isso é loucura. Para o mundo secular, você amar o seu inimigo, isso é uma loucura. Mas isso é o evangelho, né? O evangelho é esse. Você amar todos, tem compaixão para todos. Por seu próprio exemplo, Cristo nos ensinou a obedecer a tais preceitos. A justiça da lei é vista em sua própria vida. Temos fome e sede de justiça quando desejamos ter pensamentos, palavras e ações semelhantes aos de Cristo. Estamos com fome de ter pensamentos de Jesus, palavras de Jesus, emoções de Jesus, agir como Jesus. Se nós não estamos com essa fome, nós não somos bem-aventurados. E só que se nós não somos bem-aventurados, nós não vamos entrar no país das bem-aventuranças. Isso é muito certo. Muito certo. Então, vamos concluir esse alívio de raciocínio. A justiça de Cristo deve começar onde? Na nossa mente. A primeira coisa, a justiça tem que estar na mente, no nosso pensamento, no nosso interior. compreender que dependemos de Cristo a cada dia, a cada hora, a cada minuto, todos os detalhes de nossa vida, até para escolher uma roupa. Tudo afeta a nossa salvação, é verdade. Se eu estou usando alguma coisa, já seja através da alimentação, ou coisas que eu vejo, ou coisas que eu injeto, até mesmo remédios, que afetam a minha mente, ela afeta diretamente a minha salvação. Por quê? Porque se eu não tenho capacidade de discernimento, como que eu vou ter condições de pedir que a vontade de Deus seja feita e eu não expondo a minha vontade sempre em primeiro lugar? Mas o que a gente tem que entender é que esse partir para fazer a vontade de Cristo, a gente quer, mas quem opera esse querer e o efetuar é Deus. Porque luta contra a nossa vontade. A nossa vontade é fazer o contrário. Mas quando a gente se determina a querer e tem fé e crer que pode fazer, aí ele opera esse querer e o efetuar. Vocês estão entendendo como funciona? Nosso esforço é para manter a comunhão com ele. Nosso esforço é para ter fé, consagração a ele. Exatamente. E ele vai nos ajudar. Andar na presença de Deus é o quê? Orar sem cessar, estudar sua palavra, testemunhar. Irmãos, o que fala Gênero de 27? Anda na minha presença e ser perfeito. O que a gente está tentando fazer? Ser perfeito para andar na presença de Deus. Nós temos que andar na presença de Deus e quando nós andamos na presença de Deus, nós somos perfeitos. Que maravilha! Isso é um milagre da justiça que a gente quer ser perfeito, né? É querer ser perfeito para andar na presença de Deus. E como é andar na presença de Deus? Alimentando a natureza espiritual. Orando sem cessar, estudando a sua palavra, testemunhando, amando os irmãos, fazendo o bem para todos. Isso é andar na presença de Deus. citando a palavra na hora da tentação. Quando vier a tentação, não vamos nos desesperar de quando... É o que Davi falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar com Deus. E quando os irmãos de José insultavam ele na carpintaria do pai, ele, antes de responder uma palavra que magoasse eles, ainda que muitas vezes poderia ter sido necessário, mas ali seria uma vontade de carnal, ele se metia à vontade dele a Deus e ele cantava a hinos. E cantando o hino, sem perceber, os irmãos se envolviam cantando os mesmos hinos com ele e toda a provocação era cessada. E valeu a pena. E isso é samarit. Porque, valeu a pena porque os irmãos de Cristo, aparentemente, caçoavam nele, não o respeitavam. E depois, no final, Tiago que o homem se condeceu, Judas que o homem se condeceu. Então, a gente viu que realmente fez diferença esse testemunho da própria vida de Cristo. Então, aí a gente fala, né? A presença de Deus morando sem cessar, estudando essa palavra, testemunhando, citando a palavra na hora da tentação, cantando também, e só os sentidos, e os Espíritos. Amém. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjulgar todo traço pecaminoso e resistir a toda tentação, com forte que seja. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Não precisamos reter uma só proteção pecaminosa. Ao participarmos da natureza divina, que esse é o convite de Deus, são eliminadas do caráter as tendências herdadas e motivadas para o mal. E tornamos-nos um vivo poder para o bem, por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Então, preste atenção agora à definição de justiça pela fé. Ao nos sujeitarmos a Cristo, olha o que acontece. Nosso coração se une ao seu. A nossa vontade emerge em sua vontade. O nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Os nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isto é o que significa ser trajado com a justiça de Cristo. Amém. Amém. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não vestido de folhas de figueira, não a nudez e a deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Mas quem obedeceu perfeitamente? Nós? Jesus. A nossa intenção de querer fazer o melhor, ele nos cobra com a sua justiça e a nossa obediência vai ser o quê? Natural. A obediência dele não vai ser natural. Não vai ser por esforço. Estão entendendo? A genuína santificação não é outra coisa senão o quê? A morte diária para o eu. E uma conformidade diária para a conformidade de Deus. Eu entrego a Jesus hoje aqui no congresso, e daqui a um mês, a quase nova entrega. E daqui a um mês, exatamente. O que está escrito ali? Um dia. Diária. Imagem de diária. Ela vai falar. Hora, hora. Minuto a minuto. É o tempo todo que entrega a Cristo. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia do eu, a sujeição de tudo, a vontade de Deus requer uma luta. Mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obedecer-se. Então, quando que nós vamos obedecer? Quando conhecermos a Deus. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Tem um texto da Irmã White, quando ela fala no contexto dos últimos tempos, que ela vai falar sobre o período do fechamento da porta da graça, em que os salvos vão viver à vista de um Deus vivo e justo, sem pecar, porque esse sem pecar tem que começar antes do fechamento da porta da graça. E quando o fechamento tem mais jeito, quem é justo continua praticando justiça, quem é índio continua praticando justiça, ela viu que aqueles que vão ter seu pecado, vão ter tanto ódio do pecado, tanto ódio do pecado, que o obedecer será uma consequência natural do amor que nós temos a Deus. O obedecer vai ser automático, que coisa linda. Você odiar o pecado, odiar a ira, odiar a irritabilidade, odiar os... Porque se os pecados visíveis, é mais fácil a gente falar o roubar, o matar, mas os pecados do coração, aqueles que estão mais escondidos na mente, que só você e Deus sabem. Uma ira que você tem em alguma pessoa, uma mágoa, um ciúme, uma inveja, isso que é o pior. Os sentimentos estão na vez, que formam o caráter também. Exato. Pensamentos e sentimentos, formam o caráter moral. A expulsão do pecado é o ato da própria alma. Se eu parar aqui, eu estou vendo a vitória pela minha força. Mas vamos continuar. na verdade, não possuímos capacidade para livrarmos do controle de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos do pecado, quem aqui não quer ser liberto do pecado? Todos querem ser, né? Libertos do pecado. E na nossa grande necessidade, clamamos por um poder fora de nós e a nós superior. as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos titãs da vontade de cumprir o querer de Deus. Então, a força do alto, Deus comprometeu sem introduzir no coração dos seres humanos um novo princípio, o ódio ao pecado. Nós temos que pedir em oração a Deus o ódio pelo pecado. Senhor, me faça odiar aquilo que o Senhor odeia, amar aquilo que o Senhor ama. Esse deve ser o nosso pedido. Então, o ódio pelo pecado é o engano, a presunção, a tudo que trouxer essas marcas da traição de Satanás. Romanos 1, 16 e 17, que texto lindo, tremendo e claro. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continua. Por quê? Nele se descobre o quê? A justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vocês sabiam que tem uma tradução diferente e muito mais clara e precisa? Essa tradução aqui que eu botei como na história original dessa revisão de standard fala o seguinte, aquele que pela fé é justo viverá. Não dá um sentido muito mais amplo e muito mais claro? Gente, aquele que pela fé é justo, ou seja, recebeu a justiça de Cristo, viverá só. Esse é certo. Essa frase é certa. Cristo separa sempre do pecado a alma comprida, veio para destruir as obras do diabo, tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda a alma arrependida para guardá-la de pecado. Sem um processo transformador que só pode adivinhar através do divino poder, as convenções originais para o pecado permanecem no coração com toda a sua força para forjar novas cadeias, para impor uma nova escravidão que nunca, nunca pode ser desfeita pela capacidade humana. Aqui nós estamos vendo a nossa dependência total de Deus, a nossa pequenez, a nossa incapacidade de conseguir vencer qualquer coisa e de que aquilo que a gente tenta e acha que já foi muito bom, que acha que já atingiu algo muito superior, não é nada perante Deus. Deus não quer os nossos arros bonzinhos, Deus não quer a nossa vestimenta, Deus não quer o nosso alimentar com medo, não estou falando de tudo isso e nem nada, mas eu estou entendendo. Ele quer o quê? O nosso coração, porque quando nós temos o nosso coração, todas essas coisas vão ser naturais, exatamente. Tá. para descrever a sua lei no nosso coração. Amém. Muitos têm uma ideia vaga de que devem fazer algum esforço extraordinário a fim de alcançar o favor de Deus. Toda a confiança própria, porém, é vã, é unicamente ligando-se a Jesus pela fé que o pecador se torna filho de Deus. Isso mostra que nem todos são os filhos de Deus. Só são filhos daqueles que são ligados a Cristo pela fé. Cheio de esperança e crença, essas palavras me consolaram e deram uma visão do que devia fazer para ser salva. ver firmorosamente busquei o perdão de meus pecados e esforcei-me para quê? Leia, só por favor. Para entregar inteiramente ao Senhor. O nosso esforço para vencer o pecado é vão, porque a lei de Deus, perfeita como é o caráter dele, exige uma justiça perfeita. e quem é o único que pode oferecer uma justiça perfeita? Cristo. Então, o nosso esforço não é para parar de pecar, embora o nosso desejo tenha que ser de parar de pecar. Qual é o nosso esforço? Entregar-se inteiro. Aproximar-se totalmente de Deus, entregar-se por completo, pensar nele, conhecer a Deus, amar a Deus, não querer magoá-lo, viver a vida de Cristo, ter a fé de Cristo, consequentemente vai obedecer. Vocês estão entendendo? A gente estava fazendo o caminho inverso, por isso que a gente não vencia. Vocês já não estavam cansados de pecar? Não estão cansados de todo dia, mas por que que eu falei áspera com aquela pessoa? Por que que eu me irritei? Por que não está ligado a Deus? Só isso. Quando nós estamos ligados, nós não vamos nos irritar, nós não vamos responder mal ao nosso irmão. Vocês estão entendendo? Isso deve ser agora, não é um ato de uma vida inteira, tem que ser agora, isso tem que fazer diferença na nossa vida. Nós temos pouco tempo, Jesus está voltando. Quem crê aqui que Jesus está para voltar em menos de 10 anos? Louvado seja Deus. Menos de 10 anos Jesus volta, eu creio. E a porta da graça se fecha antes. a volta de Cristo ocorre na graça. Então, nosso preparo é urgente, é para ontem, estamos mais do que atrasados nesse preparo. Muitos se perguntam, como devo fazer essa entrega do meu próprio eu a Deus, desejar entregar-vos a Ele, mas sois o que? Faltos de poder moral, escravos da dúvida, é o que está acontecendo com a gente, e dirigidos pelos águas da vossa vida de pecado, vossas promessas e resoluções são como as palavras escritas na areia, não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições, o conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos, enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-os a julgar que Deus não nos pode aceitar, mas não precisar desesperar, o que deveis compreender é a verdadeira força da vontade, parece que ela está amando aqui a nossa vida, isso aqui é a gente, a gente tenta dominar os pensamentos e não consegue, a gente tenta fazer a vontade e não consegue, mas não vamos desesperar, há esperança para nós, há esperança para aquele que crê em Cristo e que está em Cristo Jesus, este é o poder que governa a natureza, este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha, tudo depende da retação da vontade, qual é a nossa escolha? Senhor, eu escolho a ti, Senhor eu escolho fazer a tua vontade, eu escolho te obedecer, essa é a minha escolha, agora é o Senhor que faz a minha vida, assim deve ser a nossa vida, estão entendendo como tem que ser, porque esse é o caminho, não tem outro, tudo depende da retação da vontade, o poder da escolha deu Deus ao homem, aí ele compete exercí-lo, não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis o que? Escolher servi-lo, podeis dar-lhe a vossa vontade, e então, assim, somente assim, ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade, desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo, vossas afeições centralizará-se nele e vossos pensamentos estarão em harmonia com ele, esse é o como, esse é o segredo, esse é o segredo da vitória, vamos nos apropriar dessa promessa e vamos começar a treinar isso a partir das nossas orações agora, vamos falar, Senhor, aqui está a minha vida, imperfeita, aqui está a minha vida, totalmente destituída de ti, está, porém, a minha vontade de querer te obedecer, a minha vontade de querer mudar, opere em mim esse milagre, ai, ele está ansioso, vocês sabiam que todas as doenças que Jesus curou na terra, tinha doenças que ele demorava a curar, tinha doenças que ele nem curava imediatamente, qual doença que ele imediatamente operava por? A lepra, porque ele representava a lepra do pecado, Deus quer nos curar imediatamente da lepra do pecado, Jesus fala, se quiseres tornação, você vai se tornar ação, se queres, naquela época, o leproso, ele tinha dúvida se Jesus queria, mas ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas ele falou, Senhor, se tu quiseres, então ele tinha dúvida se Jesus queria, mas ele tinha certeza de que Jesus podia, hoje, nós sabemos que Jesus quer, mas nós duvidamos se ele pode, nós duvidamos do seu poder, e ele quer, e ele pode, amém, amém, segundo a Coríntios 8, 11 e 12, fala, agora, Coríntios 8, completai o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, então olha o que Deus quer, prontidão de vontade, haja também o que? A realização, segundo o que tens, porque se há primeiro uma mente, o que? disposta, ela é aceita, segundo o que o homem tem, e não segundo o que o homem não tem, olha, Deus viu que é a nossa vontade, a nossa disposição, a vontade não é o gosto, nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus, ou para a desobediência, desejar e tornar a vossa vida tal que nos habilite enfim para o céu, ficais por vezes desanimado, ao vos achar distrato pelo poder moral, escravizado à dúvida e dominado pelos artes e costumes da velha vida de pecado, vossas promessas são como cordas na areia, estareis em perigo constante enquanto não compreendermes a verdadeira força da vontade, podeis crer e prometer tudo, mas as vossas promessas ou a vossa fé não tem nenhum valor enquanto não puder, vos erres, a vontade ao lado da fé e da ação, se combateres o combate da fé com todo o vosso poder de vontade, a vez vencer. Esse é o Senhor. Não precisares, porém, desesperar, deveis estar determinado a crer, cúmplido, sujeitar a vontade, a vontade de Cristo e assim, quando assim fizeres, Deus tomará imediatamente posse, tomará posse, operando em vós o querer e o ver fazer segundo a sua boa vontade. Toda a vossa natureza será então submetida ao domínio do Espírito de Cristo e os vossos próprios pensamentos a ele estarão sujeitos. entregando a Cristo o vosso querer, vossa vida estará escondida nele, em Deus e aliada ao poder que se acha acima de todos os principais e poderestades. Recebereis de Deus força e vos ligará firmemente a sua força e uma nova luz, a própria luz da fé viva vos será possível. Vossa vontade, porém, deve cooperar com a vontade de Deus. vamos lutar então com determinação para obter a vitória sobre o pecado. Nós estamos fraquejando nisso. Nós estamos brincando de cristianismo. Estamos determinados a não dar lugar ao inimigo. Vamos manter os nossos olhos fixos no padrão perfeito. A única maneira de evitar dissensão e contenda é continuar olhando para aquele que veio ao mundo para salvar pecadores. Se vivemos na presença de Cristo, não haverá contenda. Então, se está começando uma contenda envolvendo a sua pessoa, envolvendo o seu nome, o que você tem que fazer? Na mesma hora em que o sangue está começando a esquentar para revidar, o que você tem que fazer? Exercemos e for isso. Olhar para o alto. Senhor, opere aqui. eu quero agir a sua ação. Eu quero pensar com o seu pensamento. Eu quero pensar com a sua compaixão. Aí, na mesma hora você perdoa o seu abraço. Isso é cristianismo. O resto, não sei o que. E ele opere em nós isso. Esse querer, esse efetuar. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, em que sentido os esforços? De obedecer ou de querer obedecer? Gente, preste atenção a uma grande diferença. Se são feitos esforços nesse sentido, de o quê? De estar no coração e obedecer a Deus. Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem. porque ele sabe que sozinho você não consegue. E sufre a deficiência com seu próprio mérito divino. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e no então são desleais ao mandamento do seu pai. Que tremendo. Isaías 1,16 Olha, que coisa linda. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Você sai de fazer um mal, aprendei a fazer o bem. O que é aprender a fazer o bem? Justiça, né? Procurai o que é justo e se amo será resgatada pela justiça. Quem é esse amo? A igreja. A igreja só será resgatada pela justiça se fizer essa entrega. Irmãos, nós temos que levar essa mensagem para dentro da nossa igreja. A igreja está morrendo em morrindão. a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Porque ninguém está contando para isso. Está essa mensagem de ser empregada na igreja hoje? Assim como em Mineápolis em 888 foi rejeitada, quando chega a mensagem ela é rejeitada. Levem todos aqueles que têm acesso levem a sua vontade. Isaías 42,6 Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por aliança e para a luz dos gentios. Olha, olha quantas verdades tem nesse texto. Eu te chamei em quê? Fiquei em justiça. A minha justiça para fazer o bem, para fazer, e obedecer. Te tomo pela mão, te guardo, te dou aliança para o povo. Para quê? Traduzam. Por favor, vamos aplicar aquilo que o Silvio ensina. Vamos fazer. Isso. Silvio, você, hoje, aí? com amor. Aqui, gente, vai ser luz para os gentios. Só assim daremos um alto amor quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo. Olha aqui, plena alto amor em Isaías. Professora, tá certo? Vamos lá. Não temas. Ah, como a gente nesse texto diz aí as 41, 10 para comportar uma pessoa. Vamos ler agora com os olhos da justiça? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, você que está mergulhada no pecado. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 56, 1 a síntese do Senhor. Guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça se manifestar. E no 58, 8, então romperá a tua luz como alva, a tua cura apressadamente protará e a tua justiça irá adiante de ti. Olha como vai adiante de nós, o quê? A justiça de Cristo. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. O que é a glória do Senhor que vai nos acompanhar? O que é glória? E quando nós formos ao mundo levar a mensagem da justiça, o que vai vir na retaguarda? O caráter de Deus vai ser visto em nós. Vocês estão conseguindo tirar tesouros preciosos dessas pérolas que estão sendo cavadas? A glória do Senhor então é o Messias que combina a glória que está com a glória. Isso! Demonstrando o caráter de Cristo. Combina com a volta a Ele. Os alíos com a glória também. Sim. A glória é a glória. Embora a lei seja santa, os judeus não podiam atingir a justiça com seus próprios esforços para guardar a lei. Os discípulos de Cristo precisam alcançar a justiça de um caráter diverso daquela que esfareceu se querem entrar no reino do céu. Em seu filho Deus lhes oferecia a perfeita justiça da lei. Caso abrissem plenamente o coração para receber a Cristo a própria vida de Deus, seu amor habitaria em pão negros, transformando-os a sua própria semelhança. Jesus se pôs a mostrar a seus ouvintes o que significa observar os mandamentos de Deus, uma reprodução deles próprios do caráter de Cristo, assim como eles mostraram o que Deus quer mostrar para a gente também. A justiça requer que o pecado não seja meramente perdoado. Porque ser justificado é a mesma coisa que ser o quê? Perdoado. Reconciliar. Isso é justificado. Mas não é meramente isso. Mas que seja executada a pena de morte é o que eu sou. Então o que a lei exige de nós? Uma obediência perfeita. E como nós não podemos obedecer perfeitamente, qual é a consequência? A morte. Que morte? Eterna. Aí que entra a justiça de Cristo. Para nos dar o quê? A vida eterna. Deus no dom de seu filho migênico satisfez a ambos esses requisitos. Morrendo no lugar do homem, Cristo cumpriu a pena e proveu o perdão. Ele morreu a nossa vida, para que nós pudéssemos ter a sua vida. Para satisfazer os reclamos da lei, nossa fé tem que apoderar-se da justiça de Cristo, aceitando-a como o quê? A nossa justiça. Qual é a nossa justiça? A nossa própria o quê? Trato de mundiça. Mas qual deve ser a nossa justiça? A justiça de Cristo. Isso. Mediante a união com Cristo, mediante a aceitação da sua justiça, como? Pela fé, podemos ser habilitados para fazer as obras de Deus e sermos cooperadores de Cristo. Vocês estão entendendo como que nós vamos passar a obedecer? Vocês estão vendo que o obedecer vai ser algum ato natural do andar com Deus? Ali é o padrão? Sim ou não? Sim. Mas ela nos acusa quando nós transgredimos, certo? E ao nos acusar, o que ela leva para nós? Vida ou morte? Morte. Ela exige de nós justiça. Mas não qualquer justiça. Qual é a justiça que a lei exige? Perfeita. A justiça que a lei exige é a justiça perfeita de Cristo. que nós não temos para dar. Isso que a lei exige. Ela não aceita a sua obediência. Não aceita o perfecimento de Deus. Gente, isso é tremendo, né, Jane? Por mais que você se esforce, Senhor, hoje, eu não tive outros deuses diante de Ti, eu não me dobrei diante de imagens de escultura, não, não. Vai falando, manda dentro. Fica ali, fala. Oi, fala de você. isso não me satisfaz. A lei está falando, isso que você está tentando fazer não me satisfaz da tua obediência. Não me satisfaz. não me satisfaz. Não me satisfaz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto